Adiada a sessão do Congresso Nacional sobre votação de vetos presidenciais de medidas que aumentam os gastos públicos. Vamos saber os detalhes com o repórter Ricardo Carandina. Carandina, uma boa noite para você. Por que a sessão foi adiada? Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos. A sessão foi adiada porque não havia deputados em número suficiente no plenário. São necessários 252 e só 161 registraram presença. Um presidente da República pode vetar um projeto ou partes dele quando considera que o texto não está de acordo com a Constituição ou não atende ao interesse público. A presidenta Dilma Rousseff vetou, total ou parcialmente, esses projetos porque eles criam despesas para o país. Um desses projetos, por exemplo, concede um reajuste salarial aos servidores do Poder Judiciário, que pode passar dos 78% escalonados até 2019. De acordo com o Ministério do Planejamento, esse projeto pode elevar as despesas do país em mais de R$ 5 bilhões só no ano que vem. Este projeto, junto com outro que vincula os reajustes do salário mínimo a todos os benefícios do INSS, podem elevar as despesas do país em cerca de R$ 47 bilhões nos próximos quatro anos. Bem, a nova votação foi marcada para amanhã, às 11h30 da manhã. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, e o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, disseram que todo esforço vai ser feito para garantir quórum na nova sessão. Aline. Ok, Ricardo Carandina, muito obrigada pelas informações ao vivo e do Congresso Nacional. E hoje a Câmara dos Deputados rejeitou o pedido de urgência de um projeto que prevê mudanças no regime de partilha, um dos modelos de exploração do pré-sal. Atualmente o Brasil conta com três modelos. O de concessão, no qual a iniciativa privada produz o petróleo e paga royalties. A sessão onerosa, no qual a exploração é exclusiva da Petrobras. E também o regime de partilha, onde a Petrobras tem participação mínima de 30% na exploração. No Congresso Nacional, tramitam dois projetos. Um busca mudar as regras do regime de partilha e outro propõe o fim deste modelo. De acordo com o líder do governo na Câmara, José Guimarães, a rejeição do pedido de urgência foi uma vitória do governo.